De novo, Kaique? Pai do Senhor, tu tava pra onde, menino? Oh, glória a Deus, Pai do Senhor, meu pai, estávamos ministrando a palavra do Eterno Deus em algumas cidades, Itade de Itaituba, cidade de Fortaleza. O que é que tu vai dizer pra esses homens? E até no Maranhão estivemos pra um reglória do Senhor. O que é que tu vai dizer pro pastores, os irmãos? Vou dizer que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus liberta. Tu sabe, né? É por isso que eu estou agradecendo a ele. Tu sabe, né, que eles vão ficar assistindo você? Com certeza, não sei, mas também acredito que muitos vão participar conosco. Kaique, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa caminhada que tu foi, você ganhou quantas almas pra Jesus? Ficou complicado, viu? Trinta almas em Fortaleza, Itaituba, deixa eu ver. Como é, rapaz? Rapaz, faltou a mente, ó. Eu acho que umas quarenta almas pra Jesus. Só isso? Eu faço uma base. Pois é, o seu rapazinho aqui falou que é... cinquenta e cinco almas, viu? Coloquei menos pra não me vangloriar. Por isso estou aqui agradecendo a Deus por essas vidas que se entregaram para o Senhor Jesus. Glória a Deus, Kaique. O que é que tu vai trazer pros irmãos hoje? Eu tenho uma palavra de Deus hoje para os seus corações que estão em Abacuque, capítulo dois, versículo dezenove e vinte. Assim diz a Bíblia. Para aí, para só um pouquinho. Tu não vai bater muito, não? Depende do seu ponto de vista, meu pai. Mas a palavra aí que é que ela está falando está batendo em mim já. Está sentindo uma pancada aqui. Então vamos ver. Ai daquele que diz ao pau. Ai, já vi. A corda e a pedra muda. Desperta. Eu aprendi assim, apanhando. Pode isso ensinar? Ixi. Eis que está coberto de ouro e de prata. Mas no meio dele não há espírito algum. Meu Deus. Mas o Senhor está no seu santo templo. Deixe Jesus. Cale-se diante dele toda a terra. Mas calma aí, Kaique. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cale-se todo mundo, toda a terra. Jesus pedia silêncio. Ixi. Diante dos deuses, melhor dizendo, diante das imagens esculpidas, como santo Joaquim, santo José, santo Pedro, santo Benedito, eles fazem baderna, tem festa de São João, é quadrilha, é isso, é aquilo, é dança, é comida. Só que diante da presença de Jesus, ele está dizendo, cale-se diante minha presença. Deus não concorda com imundícia, meu irmão. Deus não concorda com o pecado. Diante da presença dele, ele só aceita santidade, meu pai. É isso que Deus está querendo dizer conosco neste momento. Ele não quer bagunça. Ele não quer aquele negócio de dança que pula, que come, que festeja. Ele quer santidade. Oração, jejum e vigilância. Tem até bingo também, tem bingo também, né? Pior que é mesmo, né, meu pai? Me esqueci, é bingo. O frango assado, né? O frango assado, a leitor de São João, de São Joaquim. Para cada nome existe um santo nessa terra, viu? É forte, Brasil. Pois é. Mas Jesus está dizendo, olha, só existe um nome que deve ser reverenciado. Quem é? Este nome é Jeová Jirê. O Deus Todo-Poderoso. Esse homem é Jesus. Jeová Sabaó. Jesus de Nazaré. O Deus que tudo faz. Que lugar é esse? Que deserto é esse, Kaique? Meu Deus. Meu pai querido, aqui é o monte onde nós oramos, que apresentamos a Deus a vida de cada pessoas. Inclusive, enquanto eu estava fazendo alguns vídeos no YouTube e no Facebook, eu disse que estarei apresentando aquelas vidas que participaram conosco aqui no monte. E estou aqui para cumprir este propósito. Estarei apresentando a vida de cada um de vocês nas mãos do Senhor. Do Facebook, Kaique? Do Facebook também, meu pai. Ah, glória a Deus. E até mesmo do Instagram também, para a glória do Senhor. Ah, e o YouTube? Estale o nosso canal no YouTube, Kaique Ferreira Batemos Uma Menda. Mas, Kaique, deixa eu te falar. 16 mil inscritos. Mais uma pergunta. Entre diante de Deus. Sim, senhor. Te deu uma diferenciada um pouco. O que foi? Olha, pequeceu mais. Jesus, amado, é a renovação do Espírito Santo. Cresça na graça e no conhecimento. Pois é, está ficando mais bonito. Obrigado, meu pai. Já não pode dizer o mesmo do senhor, né? Não, meu filho, mas que isso? Dá o mesmo uma forcinha aí. Pai do Senhor, Kaique. Pai do Senhor, um abraço. Que Deus abençoe. Agora eu vou orar, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho que apresentar essas vidas para o Senhor Jesus. Só pode continuar fazendo o vídeo.